Eu sou Paula Leonardi, sou professora de História da Educação da UERJ desde 2015, abril de 2015, e desde que ingressei na UERJ eu tenho trabalhado nesta sala, que é uma sala temática, e depois eu posso falar um pouquinho mais sobre ela. Eu trabalho aqui com a disciplina História da Educação. Essa disciplina, comumente, ela é dada, baseada muito na História da Educação Europeia, para separar da outra parte da disciplina de História da Educação, que é a História da Educação do Brasil. E essa disciplina, História da Educação Geral, nós temos feito uma tentativa de inserir no programa da disciplina História da Educação na África, antes e pós-colonização, e também a História da Educação das Mulheres. Então, com isso, a tentativa é de olhar a História da Educação sob vários pontos de vista, e não somente a partir do olhar europeu, ou eurocêntrico. Pois é, eu entrei aqui na UERJ no século passado, no século XX, e entrei na UERJ, aqui na Faculdade da Educação, e não havia nenhuma sala, que é o que eles chamam de sala ambiente. Todas as salas eram iguais, eram salas do século XX. E a gente tinha um grupo que faz, ensinava a História da Educação, faz pesquisa no campo da História da Educação. E nós montamos com o pessoal da Filosofia e o pessoal da Infância um projeto para a FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, para a gente criar duas salas ambientes, uma de Filosofia e Infância e outra de História da Educação. Ao lado disso, uma professora da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, também se associou a esse projeto para montar um núcleo de História da Educação em São Gonçalo. Então fizemos um projeto bastante grande, para viabilizar a montagem desses três espaços, de modo que a gente tivesse uma faculdade, salas da faculdade, que expressasse um pouco do que a gente faz aqui em termos de ensino e de pesquisa. Embora os materiais que a gente tem aqui e a memória que se constituiu aqui na tentativa de fazer um patrimônio, ela é muito influenciada pela educação europeia. Então os objetos que constituem essa sala, por conta da nossa própria história de colonização também, a escola foi se tornando, a escola no modelo europeu, foi se tornando um espaço de socialização privilegiado das futuras gerações. Então são esses objetos que tentam contar uma história da educação a partir de diferentes temporalidades. No mobiliário que tem na sala, nós temos móveis de várias temporalidades e de várias concepções de ensino. Então essa onde eu estou sentado é a carteira individual. Portanto, isso implica uma certa compreensão de como os alunos deveriam se sentar e que tipo de ensino poderia ser promovido quando você tem um mobiliário com esta conformação. A outra é a carteira gelinada, que nós temos essas de pé de ferro, que tem Brasil com Z ainda, que é um indício importante da época de fabricação desse móvel. E tem as outras, que são todas de madeira, que também dão indícios, enfim, que tem os buracos para botar o tinteiro e essa canaleta para botar a caneta, que também dão indícios do que tipo de material se utilizava, por exemplo, para escrever. Porque não havia caneta esferográfica. Isso era um material que foi industrializado mais para frente. Então era a tinta, a caneta tinteiro e o papel. Então esses pequenos sinais desse mobiliário vão dando para a gente informações importantes sobre a construção do modelo de escola, do método de ensino, dos materiais, método de materiais que eles empregaram, enfim, um conjunto de coisas. Eu sou Luciana Veloso, professora da Faculdade de Educação. Também, no momento, estou como coordenadora de escuta da faculdade. E estamos aí trabalhando bastante. Espero para que o semestre acabe feliz, que todo mundo termine em paz. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus sentimentos em relação a essa sala, a 12.1949. Meus sentimentos em relação a essa sala. A minha boca foi barata, ela está convocada. Gente, bom, tem uma coisa para falar, várias. Primeiro, eu adoro essa sala olhando assim, temos históricos, porque fiz história também. Então, eu adoro, acho lindo assim, você vê coisas antigas, cartilha, tem miniógrafo aqui. Ah, a palmatória que antes ficava em cima da mesa, e a gente podia dar na mão dos alunos que faziam besteira, mas agora eles voltaram ali atrás, fecharam, porque é o que eu não sou de ter usado. Não fui eu, não. Mas, enfim, acho lindo, maravilhoso que eles reconstruíram realmente uma sala, provavelmente minha mãe deve ter usado um informe desse, coitada da minha mãe, então eu estou aqui denunciando a ideia de ela. Da história da educação no Brasil, algumas criações locais, outras ideias importadas, a gente fala de períodos históricos em que as ideias estavam circulando. Então, métodos de ensino, como o ensino mútuo, por exemplo, a bancada, as cadeiras laterais, do lado da mesa do professor, isso explicita um pouco a ideia do ensino monitorial ou método Lancaster. Então, essa foi uma ideia importada, mas que pouco vingou aqui no nosso país. Mas a bancada permaneceu até muito tablado, permaneceu até muito tempo presente em salas de aula. Tem tablado justamente para colocar aquela ideia de que o professor tem uma superioridade em relação ao aluno. Na mesa também, essas cadeiras maravilhosas, que é assim, a minha mãe, a minha avó, pode talvez ter estudado essa cadeira. Ótimo, acho lindo. Deve ter dado um trabalho para conseguir. Lindo, historicamente falando. Agora, pedagogicamente falando, agora, como uma professora que trabalha, eu, no século XXI, para alunos que nasceram no século passado, que nasceram no século XX, mas que estão no século XXI, é um problema. Por quê? Eu, particularmente, não gosto muito desse modelo de sala de aula, no qual você tem que ficar sentado. Trabalho com a disciplina de BBP, aqui nessa sala de aula, que é uma disciplina que tem um certo tempo prolongado, e vocês terem que ficar sentados durante quatro tempos. É, de sete e quarenta até dez horas, todo esse tempo, em cadeiras como essas, que não são as cadeiras mais confortáveis do mundo. Obviamente, as cadeiras que vocês têm dentro da sala também não são as mais confortáveis do mundo. Mas elas, especificamente, não me agradam, sobretudo porque são duras, e você não consegue ter nenhum tipo de mobilidade. E eu sou a pessoa que fica se locomovendo. Não me agrada a situação ter que ficar aí na frente, e vocês terem que ficar desse lado, sem se mexer na cadeira dura, olhando para a minha cara. A sala foi projetada e pensada antes de eu chegar na UERJ. Ela foi organizada como um projeto coletivo de duas linhas de pesquisa, do Programa de Pós-Graduação em Educação, o Instituições, Práticas Educativas e História, que é voltado para a história, e da Filosofia, Educação, Conhecimento e Filosofia. Professores envolvidos, a lista é grande. Então, a sala foi montada em 2007, mas o projeto é anterior. Então, a lista é grande. Tem o professor José Gonçalves Gondra, Ana Cristina Minho, Alessandra Schuller, Ana Maria Magaldi, Lia Faria, Washington Dene, Sônia Câmara e Márcia Cabral, da Linha de História, para falar dessa sala, porque houve um outro espaço constituído também para a filosofia, para a linha de pesquisa da filosofia. E eu fiquei com a coordenação desse projeto, que implicou a gente fazer uma reforma no espaço físico dessa sala e da sala de infância, e a professora Sônia Câmara lá em São Gonçalves, que era o processo de Gonçalves Gondravo. Aí, esse projeto, para a nossa alegria, foi aprovado na Faperge, e nós obtivemos um financiamento que possibilitou a gente fazer a obra na infraestrutura, porque aqui não tinha ar-condicionado, aqui não tinha internet, aqui não tinha data show, não havia nada disso, era uma sala comum. Então, nós refrigeramos, nós ambientamos, depois nós começamos a fazer uma conversa sobre o que a gente ia colocar nesse espaço para criar uma sala ambiente de história da educação. E aí, nós falamos, uma primeira coisa é o mobiliário. Aí, conversamos, aonde encontrar o mobiliário? A UERJ não tinha. Porque o que tinha, tal do educação de Colégio de Aplicação, o Colégio de Aplicação sofreu mudança no espaço físico, porque na mudança do espaço físico, o mobiliário também estava sendo deixado para trás. Então, não tinha mobiliário antigo no Colégio de Aplicação. Aqui, nas outras unidades, não tinha. Aí, nós começamos a fazer uma busca em... O que tem ali na Rota do Laudadica? Isso, uma feira de antiguidade. E aí, pesquisamos e aí fomos, visitamos algumas vezes, ali o Lavradio e alguns... Visitamos ali na região do Lavradio, conversamos com alguns desses, 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 desses... E aí, localizamos um que tinha um depósito de uma escola desmontada do Mérida, que estava, se não me engano, na região ali de Magé. Ela tinha sido desmontada e parte desse... E aí, esse... A maior parte desse mobiliário veio dessa escola. Esse aí, nós estamos encontrando em outros antiquários. Há sempre um estranhamento e uma surpresa, uma curiosidade que é motivadora do meu ponto de vista. A intenção de produção da sala, quando esses professores se juntaram para isso, era justamente essa. Que a sala fosse um espaço de patrimônio, de memória, de história da educação e que envolvesse os alunos em atividades de estudo e pesquisa em história da educação. Então, eu acho que é uma curiosidade motivadora, produtiva e que causa um estranhamento. Então, o estranhamento é muito bem-vindo. É a partir dele que a gente produz conhecimento, que a gente tem curiosidade para ir atrás, entender as coisas e fazer pesquisa também. Estudar e fazer pesquisa. Então, acho que é um estranhamento bem-vindo. Agora, os manequins é algo que sempre assusta, né? Mas a intenção é justamente expor uniformes antigos, né? Uniformes de outros tempos. É uma sala que conta de diferentes temporalidades. Não é uma sala de um determinado e único tempo histórico da educação escolar no Brasil. Então, os uniformes também contam de diferentes tempos. Por isso, a intenção dos manequins para que a gente expusesse os uniformes de uma outra forma. A roupa deles é perfeita. Eu estaria, inclusive, se eu estivesse dando aula lá um tempo atrás, estaria com esse jaleco maravilhoso. Achei lindo. Perfeito. Só que o problema é que, né? Você está ali dando aula. Feliz com o que eu estou te falando. A impressão que te dá é que essa criatura a qualquer momento vai se envolver e vai vir em direção de você. Então, vem aqui que você está dando aula também. Parece que ela vai... E essa menina aqui? Ah, gente. Sabe aquele filme de temor, é... Vocês sabem, vocês sabem qual é? O Iluminado. Que tem uma cena em que o menino fica andando no velocípede e aí aparece de repente duas meninas paradas no corredor. Essa menina, foca nela. Foca na menina. Olha a cara dela. Gente, se eu acordo de madrugada com uma criatura dessa na minha frente, quando que eu vou dormir? Nunca mais. Nunca mais eu vou dormir na minha vida. Olha a cara dela. Você que está vendo vai concordar comigo. Se você não concordar, manda mensagem para quem está fazendo vídeo. Com certeza. E aquela criatura que está ali atrás. Olha para ela. Olha a cara dela. Agora você vai olhar. Gente, qual é o cabimento que tem que tem naquele óculos? Qual o sentido que tem naquilo? Tudo bem, olha só. A roupa dele está já pondo. Professor, você pode sentir os seus óculos. Você está assustando. Ah, não. Já assusta mais ainda porque o olho dele vai sentir em casa. Os seus óculos. Não, não faz sentido não. Esquilindros em antiquários dessas peças. Outras foram doação. E a gente tem também ali o fundo. Um fundo da escola normal. Tem documentação de não normalista. Temos mapas. Temos livros antigos. Temos magro de escrever. Temos bibliógrafo, etc. Então a gente foi ambientando a sala. E também tem aquilo que assusta alguns alunos, que são os nossos manequins. E eu acho, então, sentar nas cadeiras do modo como elas são e sentir este desconforto faz parte de compreender o processo de escolarização e de constituição da forma escolar. E, portanto, eu acho que isso foi um investimento. Se vocês forem na sala de infância, tem outra conformação, tem outros objetos, outros materiais. Tem uma outra lógica que era exatamente possibilitar dentro da faculdade, a existência dessa faculdade, desses espaços temáticos, em que os alunos e professores passassem por experiências que, se não tivessem isso, seria essa coisa morna, normal, como tem todas as adversárias. Portanto, é que tem, você fica aqui dois tempos de aula e sempre os computadores, tem uma atenção, tem uma coisa que incomoda ali. E é exatamente a ideia de que provoca esse encontro, muitos desenhos, para fotografar, para registrar, porque é um diferencial da faculdade e a expressão dessa nossa orientação de que a faculdade também é um espaço e que a gente estimula e cultiva o zelo pela coisa pública, pelo patrimônio comum. E pelos materiais que construiu a escola, a gente pode fazer a história das experiências escolares, a história dos processos escolares, a história dos métodos de ensino, a história do modo disciplinar, de conduzir as condutas dos alunos. E tudo isso nós temos aqui pequenas pistas. É um espaço em permanente construção, a gente continua aceitando doações, ao que a gente recebe coisas, né? A gente não tem uma equipe profissionalizada para tratar, desmapegar, para classificar, mas a gente vai, dentro dos nossos limites, arrumando o espaço para que a gente mantenha esse ateliê, um espaço de trabalho, um espaço de experimentação, um espaço de laboratório, nesse registro de história da educação e fazer com que a nossa faculdade permaneça e invista em mais espaços diferenciados em relação aos diferentes saberes que aqui dentro são praticados e desenvolvidos. Legenda Adriana Zanotto